Olá, meu nome é Adna Dantas, aqui do canal Diário de um Papagaio, e também sou professora no curso de manejo do Diário de um Papagaio, e estou passando aqui para reagir a alguns comentários, e deixaram um comentário assim, oi, Edna, mas eu sou a Adna, não sou a Edna, colocaram que a pergunta exatamente foi, por que o meu papagaio, quando não gosto de outra pessoa, por que ele me bica, por que ele não bica outra pessoa, por que ele me bica? Bem, aqui a gente está falando de comportamento, e comportamento é sempre uma área muito subjetiva, tá certo? As pessoas são diferentes, os bichos são diferentes, o que eu estou querendo dizer quando eu falo pessoa, bicho, personalidade, persona, forma de comportamento, resposta a situações, isso é uma coisa muito pessoal, então sempre vai ter várias hipóteses para o comportamento, a bicada deles é uma forma de comunicação, essa bicada pode ser um avisos, ó, eu não gosto dessa pessoa, ó, se liga com essa pessoa, essa pessoa não é uma boa pessoa, pode ser uma bicada de aviso, pode, pode ser que a ave esteja tentando comunicar que aquela pessoa não é de confiança, que aquela pessoa não deveria estar ali naquele ambiente, não deveria estar naquela casa, que ela não quer aquela pessoa ali, pode ser inúmeras coisas que essa ave está tentando comunicar. Também tem a situação do comportamento de ciúme, porque os piscitacídeos são muito ciumentos, só que aí a gente percebe dois tipos de reação muito similar que o piscitacídeo tem, que é muito similar com o comportamento do humano, e agora a parte que vocês vão rir, mas que quando a gente começa a analisar é realmente muito engraçado, por quê? Porque você vai encontrar aquele ser humano ciumento, né, vou botar aqui as mulheres na roda, aquela mulher que quando ela tem ciúme do cara, ela pega no flagra, ela bate nele, ela ignora aquela outra pessoa lá, a rival, e ela bate nele. E você vai encontrar as que batem na outra pessoa, né? Apesar do contrato de fidelidade, do contrato de amor ser entre o casal, ela não agride ele, que é o traidor, agride a terceira pessoa. Então você vai encontrar, ave, que na hora do ciúme daquela outra pessoa que está ali naquele ambiente, está tomando a atenção do tutor, que é o amor da ave, que ela, no lugar da voadora na outra pessoa, no intruso lá que está incomodando ela, ou está roubando a atenção do amor dela, ela vai e bate na pessoa, no tutor. Só se liga, você está dando atenção, você está aí com essa pessoa, e eu não estou gostando disso, e é puramente por ciúme, tá certo? Você vai encontrar essas duas situações. Dizer exatamente, lidar, não tem como dizer, porque é subjetivo, isso depende da reação de cada um e da reação da ave. A gente sempre analisa o comportamento, analisa o contexto, sabe? E a personalidade da ave. Muitas vezes, vezes, nas mesmas situações, as aves, cada uma agem de um jeito, reagem a uma mesma situação de uma forma muito pessoal. Espero ter ajudado, reflita sobre isso. Até o próximo vídeo.